Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Lucas Moraes, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Bom bonecado, olha aí o tempo que tá, aí você tá ligado né, esses tempos assim, pra andar de moto não é favorável né Aí minha galinha mano, se liga, meu Deus, pior que cachorro, sai pra lá louco Mano, repara a bagunça não, ontem eu fiz um almoço aqui em casa, rasquei aqui o aniversário da minha menina Meu Deus do céu, que lindo, deixa pra lá Virgínia, mano e como vocês estão, tudo certo, aí depois eu jogo isso aí Mano, a braba aqui, maneteira, tudo sujo já mano, não se liga, mano do céu, aqui é macro né, muito top Mano, mas é isso, vamos começar mais um vídeo pra vocês né, que é segundona, segundana pra mim, começa tudo de novo Corre do dia a dia Mano, eu tô comprando um capacete, eu não sei o que é pra vocês que eu compro, tô meio em dúvida ainda Vou deixar alguns na tela aí, na tela pra vocês, alguns que eu tô vendo, vocês escolhem Esse primeiro aí, é o que me chamou mais atenção, certo? E eu fiz até uma enquete lá também, é o primeiro que tá ganhando na enquete O segundo é esse preto que vocês estão vendo aí É louco também, curti pra caramba, porque combina bastante com a moto né Pretão, barulho estranho já Baixa aí, baixa aí Ah, é lá fora, caramba Mano, eu moro perto da oficina aqui mano, tudo que é barulho eu fico abrindo achando que é Que é o carro, que é em casa Tô doido, então molecado, é o seguinte Agora eu tô falando pra vocês, eu tô comprando esse capacete né Eu tô indo o 23 mano, tô nesse primeiro aí que vocês estão vendo Foi o que eu achei top, fiz uma enquete também lá no Instagram É o que tá ganhando, tá em primeiro E tá bem acerrado aí com o segundo Que é esse todo preto aí que vocês estão vendo também Mano, eu achei muita hora esse capacete preto também, porque ele combina bastante com a moto E eu já comprei até o suporte também de GoPro Eu já acho que vai chegar de hoje pra amanhã Mano, é isso que eu fico de cara mano, ó Numa curva aliado, ó, dá uma olhada Vem um cara de moto aqui ó Moto, mesmo carro meio embalado Fica ruim mano, aí você me quebra mano Não pode fazer isso pô Prefeitura né mano, prefeitura pode tudo mano É embaçado esses negócios Então mano, eu que eu comprei o suporte, comprei o microfone Já tá pra chegar de hoje pra amanhã Porque eu quero muito fazer uns motovlogs pra vocês mano Eu nunca fiz motovlog assim Com moto grande Os que eu fiz também foram com motos pequenas E também eu não tenho muita pegada de motovlog Espero que vocês entendam aí também Né, e você deixa alguma ideia pra mim aí e tal Eu não sei nem nem como é que vai ser meu primeiro vlog Com a Hornet mano É, meu motovlog Então eu vou esperar chegar E vou tentar gravar um vídeo pra vocês bem legal Né, dando rolo aqui na cidade e tal Sentindo mais a moto também aí com vocês Batendo papo com vocês Mano, e ontem Na verdade ontem Ontem de ontem mano Aconteceu uma situação bem louca Que eu tava querendo ir muito lá na Blackstone Sabe? Mano, era sério pra mim ter ido Mano, eu marquei Deu um rolê Um rolêzinho mesmo assim Eu só não fui pra casa do capacete Porque meu capacete aberto é muito ruim Pra você andar em rodovia com ele É uma estrada bem longa Então, só por isso que eu não fui Molecado Até eu ia meio devagarzinho e tal Que eu vi os stories do Renato lá Deixa eu baixar um pouco aqui Porque os policiais aqui tá foda mano Que coisinha estão botando Já levei uma multa esses dias já Com o celular na mão Não quero tomar outra Então, tropa É... Eu vi o Renato e o Thiago E o Thiago colocando alguns stories Falando que tava indo na fase de moto e tal E eu fui acompanhando os stories E tava quase indo, né? Aí, cara Eu falei assim Eu não vou colocar pra ser muito ruim Acabei no ruim Aí aconteceu O mais interessante, mano Os caras Fizeram um Mano Eles fizeram uma reunião lá Com as molecadas de moto Foi muita moto grande Ele tá tocando, velho É... As molecadas tava lá Com a moto grande E o... Ah, pelo amor de Deus, velho Eu não posso gravar um... No blog? É assim, mano Tá embaçado Minha vida é muito correria, mano Mas eu vou tentar Separar um minutinho Pra gravar um vídeo pra vocês aí Aí acontece isso Mas então Vamos lá Aí tava tendo lá Os caras andando de moto, mano Era pra estar andando no meio também Com os caras lá, mano Se tivesse ido Tinha mais umas 20 Uns 20, 30 moto E o Piá também lá Da cidade também Lá da fazenda Acumpriu eles E o Léo, mano O Léo O Léo Chamou ele pra ir na fazenda Foi muito massa A atitude do Léo, né E... Meu Que me arrepende Não ter ido Porque Eu ia dar um rolê Na cidade Que é bem aqui pertinho Aqui do lado E provavelmente também Eu ia entrar nessa, né Lógico que eu não ia comprar Os caras Os caras já É piloto velho Há muito tempo, né Os caras pilotam Já tem experiência E... Mas De qualquer forma Eu ia estar lá Do nosso cilindro Lá no meio deles Eu ia até gravar também Pra vocês Só que como eu falei Que meu cabocete é aberto Eu acabei não ir No caso disso Às vezes Acabei perdendo Uma oportunidade De estar lá Acelerar Com os moleques Mas faz parte É isso Vou esperar Meu capacete chegar E meu microfone também Colocar a GoPro Estalar bonitinho E trazer Alguns motovlogs Pra vocês Que eu nunca Mano Eu nem sei Pra onde que vai Como começa O motovlog Então Mas é isso Vocês vão me acompanhando Desde o começo aí, né Como é que vai ser Eu vou pegar Quando chegar Eu vou fazer Um motovlog Carro onde Andando na cidade E tal Bateando um papo com vocês Pra vocês sentirem Também a pressão da moto E é isso aí, tropa Dependendo sempre de vocês Vocês que fazem o meu canal O meu canal acontecer E é isso Só marcha Só bora Então vamos só aguardar Amanhã provavelmente chega E vou gravar O meu primeiro motovlog Pra vocês E referente ao capacete Mano Já comprei o capacete Que eu tava muito Muito em dúvida O que tá acontecendo aqui Meu Deus do céu Olha isso Olha isso Olha isso Bora, bora Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, filho Meu Deus, gente Tá foda Então, tropa Eu já comprei um capacete Vou esperar chegar amanhã Qual você acha que é? Qual o capacete que vocês acham que é? Primeiro, segundo ou terceiro? Vou ver se vermelho ou preto Ou o último aí Que tá nessa faixa em azul O que vocês acham? Então já deixei uma opinião aí Que amanhã tá chegando E eu vou gravar um vídeo pra vocês Qual o capacete que eu comprei pra Hornet Lembrando que tem muita gente falando assim Pô, compra o L2 O LS2 O LS2 Que é um capacete que tem mais segurança Mais confiável e tal Esse capacete que eu comprei Que vai chegar no próximo vídeo Fica pra me gravar, tropa Entendeu? Como eu tava esperando Assim, tava meio ansioso Se chegar o capacete pra me gravar Os vídeos pra vocês Vou esperar algum tempo Aí quando for viagem longa Usar ele mesmo Meu pessoal mesmo Aí eu compro um LS2 E vou seguindo de marcha Aí pra vocês Então eu vou deixar por aqui Esse foi o vídeo Um pequeno vídeo pra vocês E qual capacete eu vou comprar Eu fiz uma enquete lá no Instagram Então escolheram um capacete lá E eu comprei O que as pessoas escolheram no Instagram Então pra quem acompanhou já sabe Quem tá lá na enquete já sabe E quem não acompanhou ainda Fica ligado com o próximo vídeo Vocês vão saber qual capacete Que eu comprei Pra minha Hort 600 cilindrada E é isso aí, tropa Deixa muito like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E fui E é isso aí E é isso aí E é isso aí Tchau, tchau.